Casa Caminhos Tem reforços chegando na área Ah, eu não acredito que peguei a arma errada Seu esquadrão está na zona segura Bem, bem quente E aí Só eu vivo, né Tem dois aqui comigo, três Abrei placa Eee Para, mano O cara tomou tiro Ai, não Joguinho de câmera safado Ah, não Voltei muito mais rápido do que eu dispasse Eu imaginava Mano É coito que eu já E aí E aí E aí Agora é caralho me carrega O cara aí, o cara aí, o cara aí, o cara aí O guardião aliado ativo O guardião aliado ativo Vamos acabar com esses idiotas Não é só depois do meu banho O contrato falhou Objetivo preventivo O contrato de suprimento O contrato falhou O cartigão de suprimento O cartigão de suprimento Não mata ele Não mata ele Ah Tem um inimigo detém Tem um cara aí Tem um cara aí Ele vem não tem nada Tem um cara aí Ah, não, volta! E prepara, você vai voltar para o outro Nossa, 4 Caralho, tem que ficar muito caro em que cara Atenção ativa, temos a estação de compras reduzida Só faltam 25 Caralho Caralho Olha isso Não Aproveita a chave Caralho 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 A liquidação acabou, ajustando o preto Caralho 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 Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa O esquadrão entrou na zona segura Listo! Cai no barco. Aqui em cima tem dois, não vem não. Deitou, cadê tu viado, ai o cara aqui mano. Dois, tem três, tem três, tem dois lá em cima, dois lá em cima ainda. Brotaram na água aí, na porra. Bate-se em cara aí, bate-se em cara aí. Comprar na loja, compra na loja. Comprar na loja, compra na loja. Castigando na sua área. Entra ali, entra ali, passa a placa. Não, direita, direita, não salva ele mano, pelo amor de Deus e vou morrer. Caralho viado. Esquerda ai, esquerda ai. Boa. Boa. Oxi, mais um sniper. O esquadrão tá no top sim. Mano, se a gente não ganhar essa eu vou morrer. Ai o cara bem morreu. O que é da puta morreu do inimigo dele. Todas as situações, não tem inimigos agora. A área tá limpa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Você vai botar de volta pra cá O que é? Fala, Geo Foi tu que me reviveu? Foi, claro, eu comprei vocês Brabíssimo Não, quem te reviveu foi o meu aleatório Brabíssimo, mano, pensei que era tu Ganhando o jogo e eu gritando com ele Pra ele não te reviveu Mano Ele poderia ter matado muito antes Esses dois caras se ele não tivesse revivido Ai ai, maravilha É isso ai, tio 8 kills, 17 Karambé, que isso? Karambé é nojento, né mano Mano, ocorri umas outras vezes do lado do Karambé ali, mano Olha, tô com arrozinho aqui Arrozinho branco, uma lasanha de carne Que eu fiz hoje Marabíssimo Olha, tá pronto pra fazer esse meu bicho É só uma mulher Eu tive com uma mulher Mano Meu bicho, lembra que eu falei pra tu antes Que eu tava me enrolando aí pra menina Que bagulho Ficou em sério Ah Ficou em sério Ah Ficou em sério Ficou em sério Aí eu te pensei mano Pegamos aqui em casa Ficamos aqui em casa Compramos uma caixinha de bispa Um fandangos Lá comigo aqui Assistir um filme Aí fui pra cima, tá ligado? Pra comer o negócio Volta lá pra party lá mano Não Não, pra que cara Jílio Nem fala a porra nenhuma Não, pra que cara? Jílio Nem fala a porra nenhuma Ah Compramos A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL Eu não morre A CIDADE NO BRASIL Amigo voa! Amigo voa! Lá, lá, lá Afegida em cima! Abaixo! Di baixo! Chegou mais um aí no terceiro. Vê, chega mais um aí. Tem pé aqui, tem um na escada. Daqui, daqui, daqui! Cadê, Pulguem? Peraí, eu peguei um aqui de helicóptero. eu não me matei, é diferente ó, 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 tá aí na direita aí do que entrou ó, ó que maravilha mano cara, ó, tô, 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 tô eu tenho, ai, mano, vou papar pra você aí, vamos relaxar aí, viu deu ruim, vamos voltar pra cá não, tá gostosinho, vamos brincar ali não, mas a gente já tinha que encontrar com a caixa, abri o bote aí melhor a gente ganhar na inteligência na inteligência? então vamos cair aqui então, aqui ó Marcar a escada e já é. Eles pegaram no balde? Já peguei. Se abaixa. Abaixa. Mergulha para não ser visto. Morreu o time. Da caixa cara aqui. Vai para o cara só. Acabar com todos os alvos da caçada. Da caixa cara. Tem um tempinho. Tem que entrar. Escuta. Tem um tempinho. Tem um tempinho. Ele está indo para trás. Oh, eu não faço o tempo na porta. Ele está indo para trás. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, me acertou, mano, um sniper de algum lugar. E tu tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo aqui, ó. Cara, não pode brotar nem um segundo, mano. É se fuder que os snipers... Cadê, Carambé? Tu derrubava o cara tranquilo, Carambé. Eu não vi o cara, pô. Não sabia se era só um. Poxa, tu não ouviu o passe dele, não? Era só um. Falou que eles tinham morrido, mano. Ó, tá indo um aí. Vindo. É, ele tá vindo, dois. Pra gente ficar um bestado. Ah, eles vão demorar, eu acho que é dois. Já pegaram o Zodate aqui também, né? Vim, Felipe. Não, morreu. Morreu, morreu esse time aí. Viu sozinho. Atenção! Eu fico caçando você. Posso ver então, né? Viu o quê? Acho que tem gente em cima ficando. Lá, 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 lá. Tem gente em cima. Vem, vem, vem tropa, vem tropa, vem tropa. Mano, aonde eu tava? Caralho aí, mano. Eu tomo um tiro de sniper, mano. Eu literalmente botei minha cara na janela, viado. Ai, que ta foda, mano. Dois segundos eu tomei um headshot. Tem gente em cima, viu? Eu vou esperar esses caras descer. Tem cara ali na frente também, é? Hora da vingança, você vai remobilizar. Caralho. Caralho. Ligueu passando? Caralho, como você não tá vendo? Caralho. Mano, ele marcou sorte onde eu tava e... Será que alguém me marcou? Hum. Ele jogou a fumaça, eu troquei de posição depois que ele jogou a fumaça, tá ligado? Viva. Eu vi um cara que rodeou vocês, mano. Um, de pronto. Ai oi, tu ? Eu vi um cara que, tchau, tchau. Até a próxima. Daqui, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Se equipa rápido, a coisa vai ficar feia. Amiga aí! Vem, desce a mim. Não vem neste lugar. Soldado inimigo chegando. Pelo menos dessa vez tem quatro aí, né? Foi mal, era uma bola de pelo. Todas as estações, tá liberado. A mobilização é logo, logo. E aí, oi, oi, oi. Mais uma vitória aqui. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. 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 É 2, é 2, é 2, é 2, é 2. É 2, é 2, é 2. Eu caí de 2, é 2, é 2, é 2, é 1, é 3 agora. Um caí de 2 em pé. É 3 agora. Um caí de 2 em pé. Eu tenho o View burnt as griotas aqui. Vai valha. Eita, o cara chegou pela porra da casia ali, viado? Isso nos tabandinha. Ê, oi. Ué, tô sem colete ainda, safada. Tá sem colete, caramba, tá subindo, ele fica aqui sem colete, com uma pistola dupla. É um bom sinal, né, mano? Aqui tem, aqui tem. Deitei na tua frente. Pera, tu pegou a minha arma, velho, essa arma é ruim. Aqui, atrás de ti. Atrás de ti é azul. Dois, é dois, é dois, sai daí, azul. É dois aí, azul. Ah, acabou a minha bala, deu mole, azul. Ah, o cara me bateu na porrada, velho. Acabou a minha bala, mano. Minha bala é matar os dois, mano. Eu socando o tiro no cara, ele me deu na porrada. Eu não vou porrada, ele matou mais rápido que o tiro, velho. Eu tiro esse jogo. É, ele é boa, suja. É que o Lodalte caiu e eu vou cair nele. Ué. Ué, puxa, eu tô segura, eu tô pegando ali, meu Deus, eu vou botar lá. Não, 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 não. Tá nada, mentira. Falei que não tá, tem que ser tremoso. Eu tô pegando uma... Eu tô jogando com grato. Falei que o que é? É, os três né, porque que eu faço o que? Tava os três junto, parceiro. Igualzinho, deitado. Ei, caramba, cadê tu? Eles tão no último andar aí em cima. Mano, tá tudo espalhado, tem um em cada andar. É assim que eu gosto. Não! Tava os três embaixo. Ficou doido. Caiu um manhão. Ficou doido. Que perra, gente. Caramba, tu tá com a sua arma como? Como é que tu tá de rodar isso já, pô? Cara, se foder, mano. Aí, mano. Mata, 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 aí. Vai ter mais um, mano. Vai ter mais um, mano. Pega, super burro. Acabou minha bala, filha da puta. Ah, tá. Cala o doubt, cala o doubt. Brata, dois debaixo. Aí, é dois, é dois. Sai daí, azul. Sai daí, azul. Mata, eu tô com duas kills ainda. Não entra lá não, azul. Tem mais um ainda. Aqui, ó. Tem que ir fora, tem que ir fora, tem que ir fora. Pega um carambeiro. Curioso. Vai, bota a cara, curioso. Vai, curioso. Ó, chegou de novo aqui no menor, hein. Tá chegando aqui no menor. Tá. Que a gente vai pegar. Que a gente vai pegar. Vem lá. O que é que é a cara? Tá aí fora, tá aí fora. Vem lá. Vem lá. É o filho da puta aqui, ó. Olha o outro, né? Olha o outro, né? Olha o outro, olha o outro. Olha o outro. Olha o outro. e não vai me achar o cara boa tem mais um que ele não tira o cara deitado ele manda nem para ver parecer a merda não tem as quatro que o subretá é tudo calminha Ah, vai matar esse cara. Ó o outro, outro, outro. Pau, pau. Acabada. Já achei o resto deles. Cadê? Eu só queria pegar ali, mano. O companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Acabou, Jessica. Parece que os caras cansaram do rolê. Pô, um parceirinho deles começou a brincar com eles. Fala, mano, vamos cair em outro lugar, mano. Só peivante. Ah, então bora mandar logo o melhor, né? É um turbo logo, então. Faz dinheiro. Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura. Alignação acabou, ajustando os preços. E o atropelou um cara lá. Inimigo chegando na A.O. Como esse cara tá ao vivo, mano? Alguém me explica um bagulho desse. É, vamos dominar o quê? A resurgência já era. Sem mais segundas chances. Caixas de suprimentos reabastecidos. É melhor se equipar. Tô com fome. Caralho, não tem uma máscara aqui, né? Ei. Estação de compra mobilizável pronta. Que? Que isso? Tiro de caio no peito. No peito, cara, velho. É a dois metros de distância. Mas não matou. Matou, me derrubou. E mano, presta atenção no final do jogo aí. Vê se não vacila aí agora, Zé Buceta. Ah, mano, eu queria igualar aí, né, mano? Eu tive que ir lá procurar as kills, né, mano? É, dois self marcados aí, ó. Tu tá roubando, homem de jogo. Tu quer igualar as coisas. É melhor que seja pedido. É, um robô de novo, velho. Fome. É, esse robô de que é... maluco. Eu achei que eu chamei a atenção do cara errada, né? Pega logo de sniper o cara. Ei, vamos pela direita? Tem cara embaixo. Mano, eu já queria comprar uma máscara. Dá um toque aqui no meio aqui. Não dá, eles tão ali em cima. Cadê? Pô, derrubei alguém pra minhar. Quero sorte aí que eu tô com o que. Eu subi, eu subi, eu subi, eu subi, eu subi, eu subi. Eu subi, eu subi, eu subi, eu subi. Eu subi, eu subi, eu subi. Subi, eu subi. Fumaça, fumaça, fumaça. Olha o cara ali, ué, 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 cara. Deixa que eu me healer, eu até o self. Só o da cover. Deixa eu me healer, eu subi. Deixa eu me healer. Deixa eu me healer. Deixa eu me healer. Ninguém veio no cara ali, mano. Ninguém. Para lá. Para lá, ó. Para lá, ó. Pega o meu pai aí, se puder. Lá. Nossa, que lindo, cara. Que lindo, não. É melhor que seja petisco. Nossa senhora. Ó, tá a loja lá embaixo, não olha de baixo, tá tranquilo. Tá foda. Ai, essa porra. Pega a loja ali, mas vai ter briga naquela loja ali. Eu vou segurar. Amigo. Tá olhando na rua aí que vai ter gente passando, com certeza. Leve todo, cara. Ah, tu, a puta. Tá na mina. Nossa, subiu, viu? É minha aqui, vai voltar. Mano, sobe no telhado e segura daí, caramba. Sobe no telhado e segura daí, caramba. Verdade. Tá na loja aqui, ó. Tá na loja aqui, filho. Rubei. Ai. Não, não, cara. Não, não, não. Certo, não, não. Certo, não, não. Certo, não, não. Certo, não, não. É, cara. Segura, segura. Biado, adiante. Calma, neto, não tem loucura. Tem mais, cara, biado. Tem mais. Não, 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 não. Não, não. Já era. Aqui dentro. Boa. Acabou. Aqui, aqui, aqui. Onde eu cliquei, onde eu cliquei tem. Vai pular. Dois, é dois. Oh. Não deu, cara. Ipa. É só os caras lá de baixo. De pé, soldado. Você vai ganhar aqui dentro da casa 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 dentro. Acabou, acabou, acabou. Deixa ele chamar, deixa ele chamar. Deixa ele chamar. Deixa ele reestruturar primeiro. Viu, viu? Um caiu. O outro caiu. Só que tá no alto agora. Ooooooooh, galera. Maravilha, terceira do dia. Maravilha. Cê tá doido. Terceira do dia? Três, cara. É, né? Terceira do dia. Os caras tão demais. Dois, mano. É, e a rua. E vocês tão jogando aqui, né? Aquela festinha no Contra Center foi boa, hein, mano? Hoje, os senhores tão me dando orgulho. Cara, o esquema... O esquema é jogar de supere, mano. A supere tá deletando. Tá. Tá mesmo. É, tu mandei a loda dela aí, ó. Eu tava de máscara e cirinho aqui. Eu fiquei lá no final, lá atrás do gás. De bem calmos, cara. Foi o que eu falei que tu tava de... Dá pra ouvir a câmera. Tua máscara tinha acabado de acabar. Aí eu falei, mano, sobe lá em cima e fica esperando os caras. De boa. Que o gás ia fechar pra ali. Eu tinha filhado pra caralho. Eu juntei. Eu vi. Eu juntei. Eu tava ganho ali, ó. Deixa eu ver quanto é que ficou aqui. Cinco quilos? Não. Tá errado isso aqui. Sei de nada. Ih, eu fiz quanto? Eu ainda fui lá recuperar aí. Eu tava só com uma kill, mano. Eu fiz uma kill ali no meio, só junto. É que foi só a última? Ah, foi isso que tu fez a última? É que eu tô muito otário, mano. Que mentalidade ridícula é essa? Mano, não importa o que eu tô tendo se a gente ganhar, viado. Isso é burro. Mas por que eu fiquei só com uma kill? Eu derrubei um monte de cara, mano. Não. Eu tava com 12 kills, viado. Um free killer que tava com uma kill e saiu correndo atrás dos caras pra pegar mais kills. Mano. Matar outro cara, o ciberboot... Matar outro cara, veio o caramba e roubou outro kill. Aí eu falei, mano, é o seguinte, então deixa quieto. Eu vou lá ruxar sozinho. Eu fui lá pra carinha lá, mano. Fui lá, matei o quarto cara lá e eu voltei. 5 kills. Não. É... É, mano, que fica roubando tudo. Aí você viu? Onde tá aquele outro negocinho aqui? Eu subiu. Eu posso gravar aqui pra tu ver, viado. O cara que eu tava matando, tu veio matar ele, viado. Aí depois eu fui matar o outro cara, o caramba apareceu e eu matei o cara. Eu fiz duas roubadas. E eu continuei com uma, filho. Tem um inimigo descendo na área. Ouro no céu. Tá bom, não ganhou, não ganhou, não ganhou. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Essa vai ser a quarta, hein? Quarta vitória, quarta vitória. Quarta vitória. Pé de pano, meu velho amigo. Isso aqui é o pé de pano, caralho. O mal pé de pano nos últimos tempos. Bela pé de pano. Bateu meu recorde. É outra vitória, hein? Bela pé de pano. Bela pé de pano é o cavalo do pica-pau, peraí. Ah, o pé de pano é o cara que pega via dos outros. Saca dos outros. Ah, é isso. Não gosto disso aí, não. Tô gostando disso aí, não, é? Já não é mais meu brother, né? Pega o contrato, filho da pouca. Eu tô no ar ainda, esperando alguém pegar a porra do contrato. Plantando mina. Caixas de suplementos localizadas. Nossa senhora, tu deu isso pra cair aqui a caixa. Caixa de suplementos assegurada. Vai pra próxima. Você tá aí, caramba. Eu vou pegar pra deixar. Pera com mais, viu? Opa, tem cara aqui, tem cara aqui. Caramba, tá escondido aqui, mano. Mata o cara aí, pula. Algum do homem dano. Tem cara aqui aqui um grão. Tem cara lá, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui uma outra na esquerda. Vai pro cima. Vai pro cima, vai pro cima. Vai pro cima, vai pro cima. Se eu vim pro cima. Se eu vim pro cima. Se eu vim pro cima. Está aí, eu vou pro cima. Eu morri. Tô andando Contrato concluído, caixa de movimentos assegurados Nossa, dedo, eu vou morrer, eu não pare de matar a clave Cadê ele? Mata o cara, mano Interessante, eles só sabem correr Pô, pra caralho, viado Corre muito, tu é doido, esse cara aqui é artista, vai ficar aí, jogado, valeu Que boa, puta Te amo também, meu Cagueta, cagueta, onde é que tá o mineiro? Não mata, viado Tinha em cima e embaixo, não pare de pequeno, pare de pequeno Pede pequeno tem dois Só são dois times diferentes Caralho na loja Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Mata ele, caramba, filho de uma régua Não, eu tava carregando a arma, pô Porra Eu faço na frente dele, que estão te entendendo Quem quer dinheiro, quem quer dinheiro É o cara de fora, de fora, de fora, de fora Morreu, 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 morreu Morreu, morreu Soldado inimigo chegando Corre foi não, correu foi não Tem quatro Aqui ó O parceria tá caindo aqui em cima, o parceria tá caindo aqui em cima Tá aí mesmo Aonde, aonde, aonde Aonde, aonde Em cima, em cima, em cima Em cima Marca Primeiro andar, segundo andar Tá marcado, tá marcado Melhor descer né Não desce não, pô, fica aqui Tá mais divertido Tá embaixo aqui Bora, bora Pega a sigla, pega a sigla Pega a sigla Pega a sigla Tem dois, é dois Para a sigla Outro tá pra cá, sigla É três Deitei dois na caixa Caminhado aqui ó Finalizei, mano, só tem um em pé Tá na caixa É dois, tem um em pé aqui, fiado Ele passou o céu com pé É dois de aqui, tu falou que só tinha um Mas só tinha um, eu tinha deitado dois, finalizado um Chegou três lá Chegou três Eita Chegou em um barco Chegou em um barco O cara já chegou a se matando Chegou lá, viado Beleza Compre o Lodo Ó, o Lodo está ali já Pega o Lodo, meu pé de pano 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 Que isso, mano Que isso, mano Que isso, que isso Não, comenta bom pegar o Lodo E já deu surto Eu fuzio larga Olha o que é Tá chegando pra esse aqui É, estamos com o enxame, contrato concluído, bom trabalho Eu te levino da cabalha, viu Eu vou passar um vant Ah, dois aqui embaixo e um em cima Você tá perdendo o terreno, agiliza Achou o cara, senhor? Não Tá na água, tá na água Tá na água, tá na água É dois, estamos com um free killer Marquei ele aí, pega ele aí na água Pega, eu sou tão grande Aqui, ó Seu esquadrão entrou na zona segura Caiu Oh, esse estado tá tirando Não, não dá pra pegar a parte do meu Olha aí É dois, morreu Tem o cara ali mirando lá da prisão, velho Tem o ônibus aqui Dez mil antes Fota dinheiro Olha aí, atravessando a rua ali Fota dinheiro Fota dinheiro Agora o que é é Fota dinheiro Tem que fazer Ah, vant Oi, aça Martin Só tem um vant Só tem um vant Eu vou comprar outro ó o cara barraca aí que merda mano comprei arma eu vi hein eu vi essas armas dropando aí mano eu comprei as armas nada a ver não tá os três aqui ó sim volta aqui para o tronco e eu vou mandar o tronco na gente Mano, tem gente aí no jardim aí, no jardim que mata o túnel, o que é? Estação de cumpra aliada chegando. Team, vamos jogar junto. Aí, um dos snipers me acertou. Tem alguém que tem aqui. Tem alguém que tem aqui. Eu vou. Tô aqui, tô aqui. Vou entrar, vou entrar. Eu entendi, eu não te amei. Não, entendeu? Ataque. Também morteiro. ai me derrubou oi 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 eu não vou ter que salvar o meu O outro, dentro da casinha, o outro dentro da casinha, o outro dentro da casinha do lado esquerdo, é. Continua atirando, continua atirando, estou deitado, estou deitado, estou deitado. Ai. Que bosta que eu fiz agora, hein? Pedipano, nossa chance, hein, Pedipano. Pô, mano, eu achei que eu tava com uma granada, velho. Bora, avança, 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 avança. Eu não tenho nada aqui de granada. Não, Pedipano, entra aqui, Pedipano. Bora, Pedipano. É, vai fácil. Pra cá, pra cá, pra cá. O cara aqui ó, pculo, 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 pculo marginal. Por baixo, a자, vila, pculo, alemão. Não, eu tá de pano? Caiu, Pedipano. É, percadSayq, tocad soorteno, caméra. Ele vai? Ele vai, aqui no outro,?」 E aí, meus eras! Cabeça de pano! Boa, garoto! Tá revivendo o outro, não reviveu! Já pode mais golpear, tem? Tem, tem aqui na frente, tem lá frente, ó. Vai sair da esquerda, vai sair da esquerda. Bora junto, bora junto! E o pé de pano já pegou a camada da esquerda. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, ó! Tu se encontrou, mano, fodeu. É, sim, o palete não tem pão, né, mano? Vai lá, pico, mano. E aí, me deitou aqui. Cadê? Cadê? Me deixa o cheiro de vida, tem um save aqui, ó. O Salfy Revival aqui na minha frente. Aqui, Cuca, salve aqui, Cuca. Morreu! Ah, eu selfie na tua frente. Pegou o selfie. Ah, puse o selfie! Mas mano, como que o cara ta dentro do lugar? Freak A Vergin morrendo, a Vergin morrendo, morreu Merda, demorou pra passar essa merda Se você consegue voltar, não tem que levantar não, né? Freekiller Vai pro guys e compra nós, freekiller, pelo amor de Deus Vai pra dentro do guys, vai pra dentro do guys Eu vacilei, se eu não tivesse morrido, eu matava esses caras Vai pra dentro do guys para eliminar, mano X1, 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 X1 É, Dilma, corta a vitória, Dilma Corta a vitória Na merda, mano, eu ia bater no freekiller, mano Ele ganhou X1, X1, X1 X1, X1 X1, X1 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 Pera do dia, mano Esse cara tava na merda, ele tava no guys Teve uma hora que o cara morreu e ele pergunta assim Como é que esses caras tão lá dentro do guys, mano? Se eu te contar Foi, 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 foi o cara que eu matei O americano, né, de capa Se eu te contar Como que pode, mano? Esse cara tava dentro do guys Ainda tão por aí Tira você daí Se ele souber, foi tanto de seringa que eu tinha no bolso ali Não, isso tu não pode falar não, mano Isso aí tem que... Tira, eu te dou de como se eu fosse comprar, mano Faltando dois ali Não Claro que dava Querendo me tirar do choque Querendo me tirar do choque Não, mas... Se tu me levanta, aí... Ajudava, né? É que eu adorei pra... Passar a seringa Pra quê? Precisa levar mais que um? Não, não, não Não, não, não Eu tô só pra ganhar aqui Minhas últimas duas kills ali, ó Tira 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 Tira